É, algumas pessoas ali estavam brincando que eu... Ah, você votou novamente com o projeto do governo? Eu tenho repetido o tempo inteiro, eu não faço uma oposição rasa, não faço uma oposição rasteira, muito pelo contrário. Todos os meus posicionamentos são muito bem fundamentados e continuo com as críticas em relação à rapidez com que projetos são votados aqui. No caso desse projeto do governo, votei favoravelmente porque entendo que é uma evolução e é algo de interesse da sociedade, então, todas as vezes que chega um projeto do governo aqui que é realmente interesse da sociedade e que não vem cheio de jabuti ali, escondido, eu voto favorável, sempre foi a minha atuação. Agora, em relação a esse projeto, eu considero um avanço que o governo tenha mandado esse projeto para cá. No entanto, eu lamento que o posicionamento do deputado Rodrigo Coelho não tenha sido levado em consideração e o pedido do deputado Enivaldo dos Anjos. Por quê? Essa é a questão que eu tenho dito. O projeto que o governo mandou é bom, mas ele apresenta uma falha. Ótimo, essa falha foi vista pelo deputado Rodrigo Coelho, que se manifestou no sentido de pedir ao governo, e depois o deputado Enivaldo dos Anjos frisando, que se não pudesse baixar de pauta para votar em outro momento, para que pudesse pensar a indicação e o posicionamento do deputado Rodrigo Coelho. Muito salutar, porque isso tornaria o projeto muito melhor do que ele é. É isso que eu estou dizendo sempre aqui. As opiniões, as emendas dos deputados precisam ser levadas em consideração, ser debatidas, dar tempo para a gente discutir, porque assim os projetos são melhorados. Assim nós vamos encontrar soluções melhores. Então, ninguém é dono da verdade, nem o governo é, nem nós somos, mas precisa existir o espaço do debate, o espaço do diálogo. Os deputados precisam se manifestar, a opinião e as emendas apresentadas pelos deputados precisam ser apreciadas e consideradas. E o deputado Rodrigo Coelho foi muito feliz na sua observação, e também o deputado Enivaldo dos Anjos, muito equilibrado e muito coerente, ao pedir que baixasse de pauta e votasse em outro momento, pois a sugestão do deputado Rodrigo Coelho é uma boa sugestão. Então, embora tenha votado favoravelmente, eu lamento que não se tenha baixado de pauta para apreciar melhor e discutir melhor a sugestão do deputado Rodrigo Coelho, e nem ter dado o atendimento ao que o deputado Enivaldo pediu. Muito obrigado, presidente. Obrigado, presidente.